A gente vai continuar falando de saúde agora, porque um tratamento oferecido pelo SUS tem sido uma estratégia importante e muito eficiente na prevenção ao vírus HIV. Prevenção ao HIV. Uma pílula, um medicamento que pode diminuir as chances de transmissão da doença. É novidade e você vê agora. Reforçar a proteção contra o HIV. Este é o objetivo de um tratamento disponível no Sistema Único de Saúde. Este paciente optou por tomar os comprimidos para se sentir mais seguro. Atualmente, ele não tem um parceiro fixo e, mesmo que tivesse, manteria o tratamento. É uma doença que não tem cara, uma doença crônica e a gente não sabe quem tem. Então, me alertou no sentido de que eu deveria ter mais cuidado comigo mesmo. São dois tratamentos diferentes para motivos distintos. Ambos são direcionados para pessoas com sorologia negativa, ou seja, que não convivem com o HIV. A PrEP, profilaxia pré-exposição, combina dois componentes ativos em um único comprimido. Deve ser tomado todos os dias, sempre no mesmo horário. Ele bloqueia os caminhos que o vírus percorre pelo corpo quando entra em contato com a corrente sanguínea. Se, por acaso, o paciente tiver uma relação desprotegida ou se a camisinha, por exemplo, estourar. Já a PrEP, profilaxia pós-exposição, é uma medida de emergência. São dois comprimidos. Ele é direcionado para pessoas que tiveram contato sexual desprotegido, mas que não fazem o uso contínuo da PrEP. Tem uma duração específica, são 28 dias. E o tratamento deve ser iniciado em até 72 horas após a possível exposição. Tem práticas de maior risco de contrair o HIV. Quem teve, no último ano, que usar a PrEP, por exemplo, após exposição, teve uma infecção sexualmente transmissível, refere um uso inconsistente do preservativo, ou namora, tem relações sexuais com uma pessoa que vive com HIV, mas não trata, por exemplo, ou é profissional do sexo. São pessoas que podem ser candidatas a usar a PrEP, que é esse comprimido diário que uma pessoa que não tem HIV toma para se prevenir de contrair o HIV se não vir a usar o preservativo ou o preservativo estourar. Apesar de ser eficiente contra o HIV, a PrEP não deve ser a única forma de prevenção. Isso porque ela protege contra o vírus, mas não contra outras doenças que são transmitidas também através do contato sexual, como a sífilis, por exemplo. Por isso, a prevenção deve ser combinada com outro método já bastante conhecido, o preservativo, que também é distribuído de graça nos centros de saúde. Importante frisar que a PrEP e a PrEP são exclusivas para o HIV, e a única forma que a gente tem de prevenir a sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis continua sendo e sempre será o preservativo. No começo tinha muito uma coisa de que quem usava é porque queria fazer sexo sem camisinha, enquanto que muita gente, na verdade, faz uso combinado do preservativo com a PrEP. O tratamento é feito de forma discreta, sem qualquer exposição ou constrangimento ao paciente. O importante é não deixar de se proteger. A gente tem hoje as opções tanto de prevenir o HIV, como o camisinha, a PrEP, a PrEP, como o tratamento disponível e que o tratamento ele leva uma pessoa a se tornar indetectável, não morrer de HIV e ter uma qualidade de vida excelente. Então, o que mata no HIV ainda continua sendo a desinformação, estigma e o preconceito.